Quando eu cheguei na porteira, eu cantei boiada por todo E repeteou que o estouro, era o gado correndo pra te ver Quando eu cheguei na porteira, eu cantei boiada por todo E repeteou que o estouro, era o gado correndo pra te ver É assim que eu apoio pra ele E pra tanto me ouvir Faz a palavra eu ganhei Eu duvide ou não vende pra ti Faz a palavra eu ganhei Eu duvide ou não vende pra ti Quando eu cheguei na porteira Eu cantei boiada pro touro De repente houve um estouro Era o gado correndo pra viver Quando eu cheguei na porteira Eu cantei boiada pro touro De repente houve um estouro Era o gado correndo pra viver É assim que eu apoio pra ele Faz a palavra eu ganhei Eu duvide ou não vende pra ti Oh 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 Diretor, é mais uma ou mais duas? Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Isso é um dever que eu tenho Em toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se meu boi não te agradou Todos queiram me desculpar Isso é um dever que eu tenho Em toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se meu boi não agradou Todos queiram me desculpar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Eu já vou me retirar Eu já vou me retirar Isso é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se meu boi não agradou Todos queiram me retirar E toda vez que eu cantar E toda vez que eu cantar E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se meu boi não agradou Todos queiram me desculpar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Isso é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se meu boi não agradou Todos queiram me desculpar Isso é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se meu boi não agradou Todos queiram me desculpar Hoje é da fé Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Esse é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se meu boi não agradou Todos queiram me desculpar Isso é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se meu boi não agradou Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Eu já vou me retirar Esse é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Somente pra te agradar Mas o boi não agradou Eu vos queira me desculpar Isso é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Mas o boi não agradou Eu vos queira me desculpar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Esse é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Mas o boi não agradou Eu vos queira me desculpar Esse é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Mas o boi não agradou Eu vos queira me desculpar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Esse é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Mas o boi não agradou Eu vos queira me desculpar Esse é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Mas o boi não agradou Mas o boi não agradou Todos queiram me desculpar Adeus, 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 adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Adeus, adeus, adeus que eu já vou A minha missão do momento terminou Eu já vou me retirar Esse é um dever que eu tenho E toda vez que eu cantar Fazer da fraqueza a força Somente pra te agradar Se o boi não agradou Todos queiram me desculpar Cadê a salva de Valmas aí pro Bumba Beboi de Santa Fé?